Olá! Corpus Christi se aproxima e a Paróquia Espírito Santo já está se preparando. Se você quer colaborar com os materiais para o enfeite das ruas, você já pode começar a juntar na sua casa sal fino, casca de ovos limpas, serragens e esses materiais que a gente utiliza. Aí você pode procurar o coordenador da sua comunidade para saber qual o ponto de entrega. Eu tenho observado em nossa paróquia a presença de crianças autistas na catequese, nas missas, nos encontros, sempre com seus pais e percebo, gente, que chegou o momento de a gente sentar e conversar. Conversar, partilhar e verificar no que nós podemos nos ajudar. Então eu estou aqui me dirigindo a vocês pais e responsáveis pelas crianças autistas. Eu quero fazer uma reunião com vocês. Sabe, a gente sentar tranquilo, conversar e descobrirmos juntos o que nós podemos fazer para ajudar, trocar experiências, enfim, ser um apoio, quem sabe, para vocês pais. Essa reunião com os pais e responsáveis de crianças autistas, nós vamos realizar no dia 24, às 19h30, na sala verde, no subsolo da igreja. Mas eu peço que você acesse o nosso site e lá você vai encontrar um link e fazer a sua inscrição. Então eu estou aqui convidando para a gente sentar e conversar sobre o que nós podemos nos ajudar. Pais de crianças autistas, dia 24, às 19h30, uma reunião comigo. Até lá! A nossa paróquia continua recebendo as doações para o Arraiá da Pés. Você pode ajudar com leite condensado e leite integral. E lembrando também que a nossa paróquia é um ponto de coleta para doações para os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Quando você trouxer os itens, é só avisar que a doação é para eles. Lembro todos vocês que em todas as missas, na hora do ofertório, quando você vai fazer a sua doação, você tem três opções. Você pode entregar a carteirinha do seu dízimo, você pode fazer a sua oferta em dinheiro e você pode acessar o QR Code da oferta que está aí na sua frente. Ok? E que a sua semana seja muito abençoada. Tchau! 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 Tchau!